Um local tranquilo até demais. A região de Chacras, em plena capital, costuma ser frequentada por servidores públicos aos fins de semana. O acesso não é dos melhores. A estrada é de terra e tem muito mato no caminho. A imagem da piscina onde tudo aconteceu vai ficar marcada na memória desse pai. O local onde o menino, de apenas um ano e quatro meses, deu os últimos passos. Ainda em estado de choque, Antônio mal consegue controlar o choro e as palavras. Perdeu um filho, outro falava. É uma dor que ninguém, só Deus mesmo. Você acha que foi um descuido, cara? Eu acho que foi, velho. Um descuido mesmo. Essa fatalidade aconteceu nesse ponto onde nós estamos. Essa aqui é a estrada 107, Chácara Recreio São Joaquim. O pai da criança trabalha como caseiro nesse clube, que é o clube dos advogados trabalhistas. Ele havia recebido autorização dos afiliados do clube para passar um fim de semana de confraternização com a família, com amigos, como era de costume. Isso já havia acontecido outras vezes. Acontece que, dessa vez, eles, assim que terminaram aquele momento, assim que escureceu, eles prepararam tudo para dormir. Passaram, então, uma noite de descanso tranquila, mas uma tragédia aconteceria logo no início da manhã. Por volta de sete, sete e meia da manhã, a criança de apenas um ano e quatro meses se levantou, abriu a porta do quarto, todos ainda estavam dormindo, e ela foi em direção à piscina. A piscina fica atrás desse portão, bem ali na frente, algo em torno de 10, 15 metros. Quando isso acontecia, uma mulher, que segundo a família é desconhecida, talvez uma moradora de rua, passava aqui pelo local e percebeu, por meio dessa fresta, por meio desse pequeno espaço entre o portão e o muro, que havia uma criança sozinha, próximo à piscina. Ela seguiu viagem, mas decidiu voltar aqui, e foi quando percebeu que a criança já estava na água e se afogando. Ela imediatamente pulou esse muro e foi até a piscina, mas, infelizmente, já era tarde demais. Ela gritou, chamou os parentes, todos foram até a piscina e, obviamente, desesperados, retiraram a criança da água e levaram para a cama. Eles tentaram fazer ali massagem cardíaca, também respiração boca a boca, acionaram o corpo de bombeiros imediatamente, que veio até o local em poucos minutos. A equipe dos homens do corpo de bombeiros fizeram o primeiro atendimento, reanimação constante, mais de 10 minutos de massagem cardíaca e levaram para o hospital mais próximo. Lá no local, mais uma etapa de reanimação, inclusive com aplicação de adrenalina, mas, infelizmente, não foi o suficiente. Antônio foi amparado pelo irmão. A Hilton também era padrinho do bebê e foi quem levou o Antônio ao hospital de moto para acompanhar o atendimento dos bombeiros. O SAMU trouxe o bebê e eu trouxe o Antônio para tomar os procedimentos, porque ele teve que assinar a papelada. E aí chegou aqui no hospital, teve um processo de reanimação que foi longo, né? Foi longo. Tive uma espera longa. Aí, quando veio a notícia, foi um barco. Difícil. O capitão Gustavo, do Corpo de Bombeiros, participou do atendimento do início ao fim e disse que, em nenhum momento, a criança apresentou sinais de afogamento. Na verdade, a criança não apresentou nenhum sinal de ter engolido água durante o nosso atendimento. Ela não regurgitou água, durante as massagens cardíacas não houve nenhuma espuma na boca dela, nos cantos da boca. Isso não caracterizou para nós ela ter engolido água. Então, a gente não sabe exatamente se ela aspirou água, né? Somente uma autópsia para poder identificar essa situação. Outro detalhe que será avaliado pelo Corpo de Bombeiros é se a estrutura do local era adequada para receber pessoas, principalmente crianças. Na imagem, dá para ver que a piscina, por exemplo, não tem nenhum tipo de proteção, como grades ou cobertura em lona. Por ser uma área de recreação, não é exigido, mas sim recomendado, que a área de piscina seja cercada e tenha dificultado o acesso por parte das pessoas. Não é exigido. A exigência está em locais onde há um centro educacional, por exemplo, creche, onde as crianças possam ter um acesso mais facilitado, sem a supervisão de um adulto. Ali, no caso, por ser um clube, entende-se que há monitoramento constante e é exigido, sim, a presença de um guarda-vidas. Mas não era um momento de funcionamento do clube no horário que aconteceu o acidente. Então, entende-se a falta, a ausência do guarda-vidas nessa situação. Algo que também terá que ser esclarecido pelos advogados responsáveis pelo clube. Durante a reportagem, um dos associados foi até o local prestar apoio à família da criança, mas não quis gravar entrevista. Durante a reportagem, um dos associados foi até o local prestar apoio à família da criança, mas não quis gravar entrevista para a família da criança, mas não quis gravar entrevista para a família da criança.